Quando caminho pela rua lado a lado com você Me deixas louca E quando escuto o som alegre do teu riso Que me dá tanta alegria Me deixas louca Me deixas louca Quando vejo mais um dia Pouco a pouco entardecer E chega a hora de ir pro quarto e escutar As coisas lindas que começas a dizer Me deixas louca Quando me pedes por favor Que nossa lâmpada se abalhe Me deixas louca Quando transmites o calor de tuas mãos Pro meu corpo que te espera Me deixas louca E quando sinto que teus braços Se cruzaram em mim respostas Desaparecem minhas palavras Outros sons enchem o espaço Você me abraça A noite passa Me deixas louca 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 Tchau, tchau.